O Salmo 23 como você nunca viu, olha só que lindo isso. O Senhor é meu pastor, isso é relacionamento, nada me faltará, isso é suprimento. Caminhar me faz por verdes pastos, isto é descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas, isso é cuidado. Refrigera minha alma, isso é cura. Guia-me pelas veredas da justiça, isto é direção. Por amor do seu nome, isso é propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, isso é provação. Eu não temeria mal algum, isso é fé. Porque tu estás comigo, isto é fidelidade. A tua vale e o teu cajado me consolam, isso é esperança. Unge a minha cabeça com óleo, isso é consagração. E o meu cálice transborda, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção. Eu habitarei seguro na casa do Senhor por longos dias. Isso fala de promessa e eternidade.